A previsão de hoje é chuva de uísque Hoje eu vou dar trabalho E se ela continua me ligando Vou mandar pra casa do caralho Namorar é bom Ser solteiro é melhor ainda Foda-se o amor E viva a putaria Namorar é bom Ser solteiro Foda-se o amor E viva a putaria Tu quer uísque, quer maconha, pode ficar à vontade Vai preparando a buceta, porque nós é de verdade Vai roçar no pau dos cria, vai pagar com xerê card Vai roçar no pau dos cria, vai pagar com xerê card Saca, saca, sacanagem Saca, saca, sacanagem É só pirocadão com força Nas que quer levar vantagem Saca, saca, sacanagem Saca, saca, sacanagem Saca, 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 sacanagem É só pirocadão É só pirocadão É só pirocadão Nas que quer levar vantagem É só pirocadão, é só pirocadão, é só pirocadão Nas que quer levar vantagem Vou botar balão pra subir, enquanto ela me mama Me amarro nessa garota, pique estilo malandrona Sem cucharra afinal, tu gosta de treta Já avisou que no baile tá solteira Tô legal, tô vivendo, tô legal, tô vivendo Se as piranha quer me dar, vem que hoje eu tô comendo Tô legal, tô vivendo, tô legal, tô vivendo Se as piranha quer me dar, vem que hoje eu tô comendo Vem que hoje eu tô comendo O sonho das menasada é o mesmo de todo dia O sonho das menasada é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não foi gostosa a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar dentro E se for eu não quero saber Eu só quero tacar gosta dentro E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar gozadinha A tropa, a tropa desse ter um, uma seta gostosa A tropa desse ter um, só uma seta gostosa Meu GN Shake é a xereca dela molha Vê o WL é a xereca dela molha Quando vê os cria a xereca dela molha Elas tão encantada com a nossa tropa GN Shake manda, ela obedece na hora WL que manda, ela obedece na hora Então vem mulher, vem sentar na piroca Então vem mulher, vem sentar na piroca Então vem mulher, vem sentar na piroca Quando os faixa preta manda, ela obedece na hora Nós soca na buceta, nós tira o pau e bota Ela se amarra quando vê, ela pede toda hora Essa cachorra mó piranha, safada filha da puta louca Não vale o peru que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Se for chupa, chupa mesmo, mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca Chupa piranha, chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, deném Chupa, 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 vem vem Chupa, chupa, deném Com essa boca suave, você tá de parabéns Mamando direito e indiferente Como ninguém Novinha vem Novinha vem Novinha me mama e mama o DJ também Novinha vem Novinha vem Novinha me mama e mama o DJ também Só bota a piroca, ela corte pra fora Só tira a piroca, ela puxa pra dentro Toda hora tarada na chota Eu fazendo esse mesmo, toda hora tá na dona X, fazendo o mesmo movimento Tira e bota, bota, tira a piraca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piraca Se ligou? Eu tiro, boto, boto, tira a piraca de dentro Eu tiro, boto, boto, tira a piraca de dentro Ela doidona, doidona, chapada, chapada Maluca, maluca, embrasada, embrasada Pedi pra mama, ela mamou, pedi xota, ela deu Amanhã ela falou que não lembra quem te comeu Ô mulher, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, piranha Oi, cê tá na piroca de novo e se arreganha Eu te taquei, mulher, nem perguntei seu nome Eu te taquei, cachorra, nem perguntei seu nome É, mas por que importa, tacar pica e depois some É, mas por que... Nós taquei, pica, depois some Mais por que importa, tacar pica e depois some É, mas por que... Nós taquei, pica, depois some Não, não, não Legenda Adriana Zanotto